Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana. Faça-me esse favor, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do mundo dos famosos. A gente vai falar sobre uma notícia bastante triste. Morreu neste domingo, dia 27, aos 64 anos, o ator e diretor Jorge Fernando. Ele estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. Jorge Fernando era diretor da TV Globo e seu último trabalho como diretor e ator aconteceu este ano, na novela das sete, verão 90. Foi o retorno dele, após dois anos afastados da TV, tempo em que se recuperou de um AVC. Em nota, o hospital Copa Star informou que ele morreu após dar entrada no fim da tarde deste domingo, devido a uma parada cardíaca, em decorrência de uma dissecção da horta completa. Jorge, além disso, foi responsável por um grande sucesso na Rede Globo. A novela das seis, Alma Gêmea, que, entre as novelas, teve um dos maiores picos da audiência da emissora. Jorge, além de diretor, também era ator e comediante. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas outras informações você acompanha com exclusividade aqui na WebTV Angolana. Fui, galera!